Com a votação de alguns requerimentos, chega às nossas mãos aqui, requerimento para retirada de pauta do PL 138 de 2019. Vamos colocar o requerimento em votação. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Aprovado o requerimento de retirada de pauta. Requerimento 8.932 de 2021. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 1083 de 2019 do deputado Coronel Sandro. Quem solicita é o deputado Sábio Souza Cruz. Vamos colocar em votação o requerimento. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. O 1089, salvo juízo, é um projeto que já havia sido objeto de apresentação de parecer e pedido de vista anteriormente. Eu avalio que já houve um considerado do tempo para que todos pudessem analisá-lo, se não estou equivocado em relação a qual é o projeto. Eu vou pedir apenas para a assessoria confirmar para mim, por gentileza, se trata-se desse projeto. Ah não, perfeito. Já identifiquei aqui, ele não é objeto de retorno de vista, não. Não tenho oposição a fazer em relação ao requerimento apresentado. Ok, deputado. Vamos colocar então em votação. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. está aprovado o requerimento de retirada de pauta. Requerimento 8.933 de 2021, que requer a Vossa Excelência nos termos regimentais, em especial o artigo 120, inciso 11 do Regimento Interno, a retirada dos projetos de lei 2.199-2020, autoria da deputada Ione Pinheiro, e 2.464 de autoria do deputado repórter Rafael Martins, a fim de promover ajustes na análise dos relatórios. Solicitação do deputado Guilherme da Cunha. Vamos colocar o requerimento em votação. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Aprovado o requerimento. Requerimento 8.934 de 2021. Solicita a esta presidência a retirada de pauta do projeto de lei 370 de 2019, do deputado Carlos Pimenta, do deputado Zé Reis. Vamos colocar em votação o requerimento do deputado Zé Reis. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Vamos abrir a nossa pauta de hoje, cumprimentando aqui e agradecendo desde já todo o suporte e apoio dos nossos consultores, assessores, da equipe da TV Assembleia, de todos que nos ajudam nesta tarefa e agradecendo também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Assembleia também. Abrindo aqui a nossa pauta, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nós vamos chamar agora a proposta de emenda à Constituição 61 de 2020, que altera o artigo 69 da Constituição Estadual para incluir o parágrafo 3º, inciso 1, garantindo o direito popular de incluir projeto de lei, projeto de lei complementar e proposta de emenda à Constituição em pauta para a votação de autoria dos deputados, do deputado Bosco e outros. A relatoria é do deputado Guilherme da Cunha. Indago-se, vossa excelência, está em condições de emitir ou parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Parecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 61 de 2020. A proposição em exame pretende incluir parágrafo 3º, inciso 1, no artigo 69 da Constituição Estadual, de modo a garantir o direito popular de incluir projeto de lei, projeto de lei complementar e proposta de emenda à Constituição em pauta para a votação. Segundo a justificação apresentada, a Constituição Federal de 88 estabelece em seu texto que todo poder emana do povo, estabelecendo que este poder será exercido por meio de representantes eleitos ou ainda de forma direta pela própria população, elegendo assim, como forma de exercício direto dessa cidadania, o plebiscito referendo à iniciativa popular. Contudo, segundo os proponentes, apesar da previsão constitucional do princípio da soberania popular e dos instrumentos de exercício da democracia direta e indireta, afere-se a inexistência de norma constitucional que garanta ao cidadão a prerrogativa de solicitar a tramitação de proposições que tramitam no Poder Legislativo de modo mais célere e eficiente. Sob o ponto de vista da iniciativa, a proposta de emenda apresentada por mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa compatibiliza-se com o disposto no inciso 1 do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disso, a matéria constante na proposta não foi rejeitada ou havida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo, portanto, ao disposto no parágrafo 5 do artigo 64 da Constituição mineira. Do mesmo modo, não há ofensa ao disposto no parágrafo 2 do referido ao artigo 64 da Constituição Estadual, que veda e emenda à Constituição na vigência de estado de sítio, defesa ou de intervenção federal. Sob o ponto de vista do conteúdo da proposição, deve-se aferir-se à matéria, nela disposta, se insere no âmbito da competência atribuída ao poder constituinte decorrente, fruto da autonomia consagrada constitucionalmente aos entes federativos ou se as normas atinentes ao regime de urgência constitucional estabelecidas na Constituição da República são de observância obrigatória pela Constituição Estadual, a qual devem observar o arquétipo preconizado pela Constituição da República em razão do princípio da simetria. Entendemos que os Estados-membros têm competência para legislar sobre a matéria, no exercício da competência remanescente a que se refere o disposto no parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República. De sartes, deslumbramos que a proposição coaduna-se com os mecanismos constitucionais de exercício da soberania popular, instituído no artigo 14 da Constituição da República, apresentando-se como mais um instrumento de participação popular do poder. Conclui-se que a proposta de emenda constitucional e análise possibilita aos cidadãos observados requisitos constitucionais atinentes à iniciativa popular de leis, conforme disposto no artigo 67 da Constituição mineira, a apresentação de requerimentos solicitando a tramitação de determinada proposição em regime de urgência, potencializando, dessa forma, o exercício da vontade popular na realização do processo legislativo. Em razão disso, apresentamos o substitutivo nº 1, que além de aprimorar o texto, compatibiliza com as regras constitucionais atinentes à iniciativa popular de leis. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda da Constituição nº 61 de 2020, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 69 da Constituição do Estado. Artigo 1º, ficam acrescentados ao artigo 69 da Constituição do Estado os seguintes parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 3º, tramitarão em regime de urgência, observados e expostos nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, o projeto de lei ordinária e o projeto de lei complementar que forem incluídos em pauta mediante requerimento com assinatura de, no mínimo, 10 mil leitores do Estado. Parágrafo 4º, as assinaturas de que trato? Parágrafo 3º serão compostas por, no máximo, 25% de eleitores alistados na capital do Estado e serão apresentadas em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Artigo 2º, essa emenda da Constituição entre em vigor na data de sua publicação. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Vamos chamar agora o projeto de lei complementar 79 de 2018, de autoria da Defensoria Pública, o relator deputado Zé Reis, que altera dispositivos da Lei Complementar 65, de 2016, de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de defensor público e da outras providências. Indago-se, V. Exª, está em condições de emitir o parecer. Em condições, Presidente. Com a palavra, V. Exª. A proposição epígrafe, Sr. Presidente, visa modificar a Lei Complementar nº 65, de 2003, que contém a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A proposta nos traz duas alterações pretendidas. Quais são? A primeira é acrescentar o artigo 145-A, que considera-se publicação oficial, aquela realizada pela Defensoria Pública também em site institucional próprio da internet, ou na forma regulamentada por resolução da própria Defensoria Pública geral. E a segunda alteração proposta é alterar o anexo da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, a que refere o seu artigo 46. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, cujo texto, em sua maior parte, alterou diversas normas relativas ao Poder Judiciário. Ao artigo 134, foi acrescido o parágrafo 2º, nos seguintes termos. A Defensoria Pública e Estaduais são assegurados a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Percebe-se, então, que a Emenda Constitucional nº 45 conferiu as Defensorias Públicas Estaduais a autonomia funcional e administrativa, além de iniciativa da proposta orçamentária, desde que observados os limites constitucionais e os contidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa alteração constitucional possibilitou às instituições a desvinculação administrativa e funcional da estrutura das governadorias. Adentrando-se no ponto atinente à iniciativa legislativa conferida à Defensoria Pública em virtude da promulgação da Emenda à Constituição nº 80, de 2014, entendemos que a norma dos dispostos no parágrafo 4º do artigo 134 da Constituição nº 2 da República é de aplicabilidade direta e imediata às Defensorias Públicas Estaduais, especificamente, quando a elas entende as regras atinentes à iniciativa legislativa no que se refere ao instúcio 2 do artigo 96. Com o colorário, embora a Constituição mineira ainda não preveja, em seu texto, de modo expresso, a iniciativa legislativa do Defensor Público-Geral para dispor sobre a organização da Defensoria Pública, entendemos que a autoaplicabilidade da norma disposta no parágrafo 4º do artigo 134 da Constituição da República garante à Defensoria Pública a iniciativa quanto à deflagração de proposições legislativas independente de alterações da Constituição mineira. Consequentemente, a interpretação mais condizente com o texto constitucional é aquela que atribui à Defensoria Pública a iniciativa para a apresentação de projetos de lei orgânica e, como, de projetos que alterem a lei orgânica em vigor. Para se tratar de proposição matinente ao aspecto organizacional, notadamente por ser instrumento hábil para dispor o modo desoperante da instituição, tais como objetivos e funções institucionais, garantias dos defensores públicos, além de criação e da extinção, propriamente dito, de órgãos integrantes de sua estrutura administrativa. De qualquer modo, apesar de o autor da proposição ter informado que a mera alteração do quantitativo de cargos de cada classe não registra impacto orçamentar imediato, haja vista, não cria direito subjetivo, uma vez que a promoção dos defensores públicos é regida pela o artigo 59, a 67 da Lei Complementar 65 de 2003, ou seja, não ocorre de forma automática, cabendo ao defensor público-geral a prerrogativa de publicar o edital para o provimento. Quando, então, deverá necessariamente verificar a existência de disponibilidade orçamentária para tanto? Salientamos que compete a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária avaliar a proposição quanto a aspectos financeiros e orçamentários. Sendo assim, presidente, concluímos pela juridicidade, de constitucionalidade e legalidade ao Projeto de Lei Complementar nº 79 de 2018. É o que temos. Obrigado, deputado Zé Reis. Vamos colocar em discussão. Vamos colocar em votação. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer do relator. Vamos chamar agora o Projeto de Lei nº 52 de 2021, que altera a Lei Complementar 65 de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência, dispõe sobre a carreira de defensor público e da outras providências. de autoria da Defensoria Pública, o relator, deputado Zé Reis, indago-se se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Uma palavra, vossa excelência. De autoria do Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais, parecer para o primeiro turno ao Projeto de Lei nº 52 de 2021. A proposição visa modificar a Lei Complementar nº 65 de 2003, que contém a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Em sua justificação apresentada pelo Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais, trata-se de alteração da Lei Orgânica Estadual da Defensoria Pública, que, além de adequar o texto à realidade institucional, também atende o preceito de simetria entre as carreiras da magistratura, Ministério Público e da Defensoria Pública, conforme reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, na Resolução nº 133, de 2011, diante das alterações promovidas pela Emenda Constitucional Federal nº 80, de 2014. A modificação pretendida é objetiva a acrescentar o artigo 45, letra A, na Lei Orgânica da Defensoria Pública, dos seguintes termos. Artigo 45A. Os defensores públicos e servidores designados pelo Defensor Público-Geral para plantão, nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia ou horário em que não houver expediente, bem como para o exercício de outras atividades administrativas ou finalísticas extraordinárias, terão direito à compensação ou indenização pelos dias que servirem, conforme dispuser o respectivo regimento interno. Percebe-se, então, que a Emenda Constitucional nº 45, conferiu às Defensorias Públicas Estaduais a autonomia funcional e administrativa, além da iniciativa da proposta orçamentária, desde que observados os limites constitucionais e os contidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa alteração constitucional possibilitou às instituições a desvinculação administrativa e funcional da estrutura das governadorias, embora não tenham assegurado naquela oportunidade a iniciativa para a deflagração do processo legislativo. Adentrando-se ao ponto atinente à iniciativa legislativa conferida à Defensoria Pública, em virtude da promulgação da Emenda Constitucional nº 80, de 2014, entendemos que a norma do disposto do parágrafo 4º do artigo 734 da Constituição Federal é de aplicabilidade direta e imediata às Defensorias Públicas Estaduais, especificadamente quando a elas entende as regras atinentes à iniciativa legislativa do que se refere ao inciso 2 do artigo 96. Consequentemente, a interpretação mais condizente com o texto constitucional é aquela que atribui à Defensoria Pública a iniciativa para a apresentação de projeto de lei orgânica. De qualquer modo, apesar do autor da proposição ter informado que a referida alteração não registra impacto orçamentário na DPMG, previsto na Lua 2021, haja vista a existência de previsão orçamentária para cobertar as despesas, salientamos que compete a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para avaliar a proposição quanto a aspectos financeiros e orçamentários. Desta feita, Sr. Presidente, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei nº 52, de 2021, na forma apresentada. É o que temos. Obrigado, deputado Zé Reis. Vamos colocar em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloquemos, então, em votação o parecer. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 1160, de 2019, que institui a Semana Estadual das Vítimas de Violência do Estado, de autoria da deputada Andréa de Jesus, que, em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 ao deputado Bruno Engler. Continua em discussão. O relator foi o deputado Guilherme da Cunha. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar, então, em votação. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Sr. Presidente. A palavra é o deputado Bruno Engler. Sr. Presidente, eu pedi vista para poder fazer uma análise melhor do projeto, e, embora eu discorde completamente do mérito, já adiantando aqui o meu voto contrário em plenário, eu consigo ver que o relator conseguiu sanar os vícios de constitucionalidade, por isso eu não vou votar contra. Mas, mesmo assim, eu não me sinto confortável votando a matéria, por isso eu vou me abster de votar, Sr. Presidente. Ok, deputado. Aprovado, então, com o voto em branco do deputado Bruno Engler, a quem queremos registrar também aqui a presença na reunião de hoje. Seguindo, então, com a nossa pauta, vamos chamar agora o projeto de lei 1164. Perdão. Corrigindo aqui. Vamos chamar o projeto de lei 2308, de 2020, que extingue e cria cargos no quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado, de autoria do Tribunal de Justiça, cujo relator é o deputado Sávio Souza Cruz, presidente desta comissão. Em reunião anterior, foi distribuído pelo relator o avulso do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Vamos colocar, então, em discussão o parecer distribuído em avulso. Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha para discutir. Sr. Presidente, apenas parabenizar o relator, deputado Sávio Souza Cruz, pela sensibilidade de ter incluído em substitutivo a subordinação do cumprimento da lei, a disponibilidade de recursos, porque o projeto, em que pese afirmar que a despesa correspondente à criação dos cargos seria compensada pela economia com a extinção de outros cargos, não vem acompanhado de respectiva memória de cálculo. Então, considerei bastante oportuna a inclusão em substitutivo feita pelo relator, subordinando o cumprimento da lei, a disponibilidade de recursos, fazendo o correto controle de constitucionalidade que pertence à Comissão de Constituição e Justiça, conforme o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, sobre a estimativa de impacto de projetos que criem despesas, não apenas porcergando essa análise da Comissão de Fiscalização Financeira, mas trazendo a obrigatoriedade disso também para a Comissão de Constituição e Justiça. Parabenizo o relator pelo trabalho realizado, estou absolutamente confortável de votar o substitutivo por ele apresentado. Continua em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar então o parecer em votação. Os deputados que discordem, se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Vamos chamar agora o projeto de lei 1.164 de 2019, que institui a medalha Segurança Pública e da outras providências. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, sou o relator e estou habilitado para emitir o parecer. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei 1.164 de 2019 pretende instituir a medalha Segurança Pública de extinção honorífica a ser entregue anualmente pelo governador do Estado a profissionais de segurança pública que tenham se destacado no desempenho de suas funções. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.164 de 2019 na forma do substitutivo número 1. Este é o parecer que temos a apresentar. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente, eu pediria a leitura do substitutivo por gentileza. É regimental. Substitutivo número 1. Institui a medalha Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica instituída a medalha Segurança Pública do Estado de Minas Gerais destinada a homenagear profissionais da segurança pública que tenham se destacado em suas funções e atividades. Parágrafo 1º. A medalha de que trata esta lei será concedida anualmente pelo governador do Estado. Parágrafo 2º. O Poder Executivo divulgará a lista das pessoas a serem agraciadas e a data da concessão da medalha e as razões de escolha dos homenageados. Para artigo 2º. O governador do Estado será o presidente de honra da cerimônia de entrega da medalha. Artigo 3º. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Continua em discussão. Agradeço a leitura, senhor presidente. Já me sinto apto a poder votar e não desejo mais fazer uso da discussão. Obrigado. Vamos colocar, então, em votação o parecer. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado. Seguimos, então, com a nossa pauta, chamando agora o projeto de lei 693-2015, que dispõe sobre a política estadual de incentivo ao comércio varejista. O autor é o deputado Fabiano Tolentino e o relator, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a política estadual de incentivo ao comércio varejista. A proposição em análise pretende instituir diretrizes, objetivos e competências do poder público para a formulação e implementação da política estadual de incentivo ao comércio varejista. Observamos que projetos semelhantes já tramitaram as legislaturas anteriores. O conteúdo da proposta em análise, inclusive é coincidente com o substitutivo apresentado ao projeto de lei 866-2011 e ao projeto de lei 318-2015. O projeto em análise encontrava-se anexado a este último, que foi arquivado ao final da legislatura passada. O substitutivo apresentado no bojo dos projetos citados procurou afastar vícios de natureza jurídico-constitucional por meio da supressão e alteração de dispositivos que tratavam de matéria administrativa e implicavam interferência em atividades inerentes ao Poder Executivo. Assim, foi proposta fixação de diretrizes para a política em questão, sem entrar em detalhes ou dispor sobre programas decorrentes dela, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-las como ocorre com o projeto em exame. Neste caso, em uma política voltada para o fortalecimento de uma categoria de comércio presente em todo o território estadual, não há predominância do interesse local. se o assunto envolve uma pluralidade de municípios, seguramente que a matéria refoja o domínio municipal e passa a ingressar no domínio estadual, como é o caso de estabelecer as diretrizes das políticas públicas estaduais voltadas para o comércio varejista. Ressalta-se que o projeto não estabelece normas de funcionamento de estabelecimentos comerciais, o que seria de competência local, mas sim os parâmetros para as políticas de Estado voltadas para o setor. Também não vislumbramos a iniciativa parlamentar em questão, visto que a matéria não se enquadra dentre aquelas iniciativas privativas indicadas no artigo 66 da Constituição do Estado. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, bem como de suas implicações na prática, será feita em momento oportuno pela Comissão de Mérito. Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 693-2015. Este é o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Bruno Engler. Vamos colocar em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação os deputados que discordem e se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 1389-2015, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de passatempo o imóvel que especifica a autoria da deputada Ione Pinheiro sou o relator e estou em condições de emitir o parecer e opino pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1389-2015 na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. Autorizo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, a doar ao município de passatempo o imóvel que especifica. Artigo 1º. Fica o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, autorizado a doar ao município de passatempo o imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado no lugar denominado Posto do Açude naquele município registrado sob o número 9176 Folha 183 do livro 3 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Passatempo. Parágrafo único o imóvel a que se refere o capo de destino à construção de casas populares. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do DR se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º fica revogada a lei 17.694 de 1º de agosto de 2008. Artigo 4º fica revogada a lei 74 anexo da lei 23.802 21 de maio de 2021. Artigo 5º esta lei entra em vigor na dada de sua publicação este ao parecer vamos colocar em discussão havendo quem queira discutir vamos colocar em votação os deputados que discordam e se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer vamos seguir aqui com a nossa pauta chamando agora o projeto de lei 2643 de 2015 de autoria do deputado Braulio Braz que autoriza o poder executivo aduar o município de Muriel o imóvel que especifica o relator do deputado Cristiano Silveira indagos vossa excelência está em condições de emitir o parecer presidente na condição de relator apresento requerimento para que a matéria seja encaminhada ao autor para que nos envie um memorial descritivo da área a ser desmembrada indicando a partir de levantamento topográfico suas coordenadas geográficas e entendimento ao que estabelece as normas da ABNT obrigado deputado vamos colocar então em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado vamos chamar agora o projeto de lei 2779-2015 que autoriza concessão de isenção isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestações de serviços de transportes interestadual intercomunicação intermunicipal de comunicação ICNS aos municípios do estado para aquisição de veículos automotores de carga e de passageiros máquinas e equipamentos para construção civil e para uso médico e hospitalar autoria da deputada Ione Pinheiro o relator deputado cristiano silveiro indagos vossa excelência está em condições de emitir o parecer presidente também na condição de relator apresento requerimento para que a proposição seja encaminhada à secretaria de estado de fazenda para que informe essa casa sobre a viabilidade da proposição analisando os aspectos financeiros legais e orçamentários obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento apresentado pelo relator vamos chamar o projeto de lei 4.134 de 2017 autoria do deputado Cásso Soares que autoriza o poder executivo a doar ao município de Monte Santo de Minas o imóvel que especifica sou relator estou em condições de emitir o parecer e opino pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.134 de 2017 com a emenda número 1 vamos colocar aqui em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer ao projeto seguindo então nossa pauta vamos chamar o projeto de lei de autoria do deputado Ulisses Gomes projeto 4.174 de 2017 que autoriza o poder executivo a doar o município de Pouso Alegre o imóvel que especifica o relator é o deputado Cristiano Silveira em dar o que a vossa excelência está em condições de emitir o parecer presidente mais um projeto do qual apresento requerimento para que seja encaminhado ao autor para que nos envie o memorial descritivo da área a ser desmembrado indicando também a partir do levantamento topográfico e também em consonância e resposta ao ofício da CEPLAG 264 de 2019 obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento apresentado pelo relator vamos seguir aqui chamando o projeto de lei 4.335 de 2017 que autoriza o poder executivo a doar o município de vazante os imóveis que especifica de autoria o deputado Bosco relator deputado Bruno Engler indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente a palavra vossa excelência concluímos sua juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.335 de 2017 na forma do substitutivo número 1 vamos colocar vamos colocar em discussão vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer vamos chamar o projeto de lei 4.336 4.336 de 2017 que autoriza o poder executivo a doar o município de vazante o imóvel que especifica também de autoria o deputado Bosco relator deputado Bruno Engler está em condições de emitir o parecer vossa excelência sim senhor presidente uma palavra vossa excelência concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.336 de 2017 na forma do substitutivo número 1 em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra essa discussão vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer vamos chamar o projeto de lei 4.337 de autoria do deputado Bosco que autoriza o poder executivo a doar ao município de Vazante o imóvel que especifica sou o relator e estou em condições de emitir o parecer e opino também pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 4.337 de 2017 na forma do substitutivo número 1 vamos colocar em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado também o parecer o projeto de lei 4.337 de 2017 seguindo nossa pauta vamos chamar o projeto de lei 4.487 de 2017 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Caldas o imóvel que especifica de autoria do deputado Ulisses Gomes também sou o relator estou em condições de emitir o parecer e concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei 4.487 de 2017 na forma do substitutivo número 1 vamos colocar em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 4.910 de 2018 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Martinho Campos o imóvel que especifica de autoria do deputado Adalclever Lopes o relator é o deputado Sávio Souza Cruz indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente a palavra vossa excelência parecer conclui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição vamos colocar em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado chamando agora o projeto de lei chamando agora o projeto de lei 191 de 2019 que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Guricema de autoria do deputado Marquinhos Lemos e o relator é o deputado Cristiano Silveira indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições uma palavra a vossa excelência presidente em face à análise do projeto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 191 de 2019 na forma do substitutivo número 1 obrigado deputado vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer projeto de lei 678 de 2019 que autoriza o poder executivo a fazer reverter ao município de Capinópolis o imóvel que especifica de autoria o deputado Elismar Prado e o relator é o deputado Cristiano Silveira indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presidente a palavra vossa excelência após a análise do projeto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma também do substitutivo número 1 coloquemos então em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer vamos chamar agora o projeto de lei 940 de 2019 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Itaniomi o imóvel que especifica de autoria da deputada Rosângela Reis e o relator é o deputado Zé Reis indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presidente tem a palavra vossa excelência projeto de autoria da deputada Rosângela Reis número 940 de 2019 que trata de autorizar o poder executivo a doar ao município de Itaniomi um imóvel com área de 1620 metros quadrados situados registrados no cartório da comarca de Itaniomi desta forma senhor presidente concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade ao projeto de lei número 940 na forma da emenda número 1 apenas para adequar ao formato da técnica legislativa obrigado deputado vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado vamos chamar agora o projeto de lei de autoria do deputado Sargento Rodrigues que o projeto de lei 983 de 2019 que altera a lei 14.184 de 31 de janeiro de 2002 para dispor sobre os efeitos do silêncio da administração no processo administrativo o relator é o deputado Bruno Engler indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim seu presidente uma palavra vossa excelência de autoria do deputado Sargento Rodrigues a proposição em epígrafe altera a lei 14.184 de 31 de janeiro de 2002 para dispor sobre os efeitos do silêncio da administração no processo administrativo o silêncio da administração é uma missão de manifestação por parte de órgão da administração pública que deveria fazê-lo em prazo assinalado em lei ou regulamento é sabido que a omissão da prática de um ato administrativo é frequentemente causa de desperdício de tempo e de prejuízos financeiros por essa razão essa temática ressurge de tempos em tempo sempre associada a discussão sobre eficiência administrativa e proteção dos interesses dos cidadãos em sua relação com a administração pública embora seja possível sustentar em alguns casos que o silêncio da administração possa produzir efeitos positivos para o cidadão requerente equiparando-se a um deferimento tácito é inviável estabelecer esse tipo de solução como regra geral na legislação de processo administrativo existem na administração pública muitas espécies de processos administrativos e a dispensa de autorização estatal por mero atraso de manifestação pode ser causa de transtornos ainda maiores para a sociedade e para os indivíduos é nesse contexto que propõe o autor por intermédio do projeto em análise seja instituída na legislação mineira uma nova repercussão jurídica para o silêncio administrativo que é o deslocamento da competência do agente omisso para o seu superior e hierárquico essa abordagem conhecida como silêncio translativo foi assim descrita pelo professor Paulo Modesto no silêncio translativo o órgão competente para decidir perde para outro órgão a competência para deliberar sobre o caso concreto ao deixar decorrer em nalbes o prazo previsto para o seu pronunciamento embora preserve a competência para todos os demais casos em que observe os prazos previstos para a decisão essa perda essa perda de poder além das eventuais medidas de responsabilização funcional constitui um incentivo ao cumprimento dos prazos previstos ao mesmo tempo embora sem resolver a questão de fundo homenageia a segurança jurídica devido ao particular a instituição do silêncio translativo apresenta-se portanto como uma medida segura para avançar no enfrentamento do silêncio administrativo de fato o autor em sua justificativa afirma que tal providência representa um equilíbrio importante entre os direitos do cidadão e a preservação do interesse público no tocante a competência para legislar verifica-se que a matéria objeto da proposição processo administrativo é a expressão da própria autonomia administrativa e de auto-organização dos estados-membros tal como disposto no caput do artigo 18 da constituição da república no que diz respeito a técnica legislativa é de se observar que a inclusão de novos parágrafos ao artigo 48 da lei 14.189 resultará na renumeração do atual parágrafo primeiro do referido disposto na proposta original apresentada pelo autor a norma que atualmente vigora como parágrafo único passaria a vigorar como quarto parágrafo este deslocamento embora não contraria expressamente o artigo 15 da lei complementar 84.2004 não é desejável a razão pela qual apresentamos substitutivo que consta na conclusão de desaparecer com a finalidade de manter o dispositivo vigente como parágrafo primeiro por fim vale registrar que caberá oportunamente a comissão de administração pública avaliar o mérito da presente proposição pelas razões expostas concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 983 na forma do substitutivo número 1 a seguir substitutivo número 1 altera a lei 14.184 de 31 de janeiro de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro o parágrafo primeiro do artigo 32 da lei 14.184 de 31 de janeiro de 2002 passa a vigorar com a seguinte redação parágrafo primeiro se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado o processo só terá prosseguimento com a sua apresentação observada e disposto no parágrafo segundo do artigo 48 e responsabilizando quem der causa ao atraso artigo segundo ficam acrescentados ao artigo 48 da lei 14.184 de 2002 seguintes parágrafos segundo terceiro e quarto passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo primeiro com a seguinte redação artigo 48 parágrafo primeiro sendo impedimento previsto no capítulo desse artigo resultar ônus para o erário servidor ou autoridade responsável ressarcirá o estado do prejuízo parágrafo segundo nos processos iniciados mediante requerimento do interessado o silêncio da autoridade competente acarretará após o decurso do prazo previsto no artigo 47 a transferência da competência para a autoridade imediatamente superior que decidirá sobre o processo sempre que a lei não previr efeito diverso sem prejuízo da responsabilidade por ter dado causa ao atraso parágrafo terceiro nos casos de que trata o parágrafo segundo a autoridade que deveria ter decidido o processo poderá a qualquer tempo antes da decisão da autoridade superior suprir a omissão parágrafo quarto quando a decisão depender da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos entidades ou autoridades e algum deles não se manifestar no prazo previsto no artigo 47 o processo seguirá para a próxima fase sem prejuízo do disposto no parágrafo segundo mas a decisão só será considerada proferida após todas as manifestações exigidas em lei artigo 3 essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o parecer seu presidente obrigado deputado Bruno Engler vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone portanto está aprovado o parecer seguindo então aqui a nossa pauta vamos chamar o projeto de lei 1001 de 2019 que autoriza o poder executivo a doar o município de tabuleiro imóvel que especifica de autoria o deputado Braulio Brás o relator é o deputado Zé Reis indago-se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presidente uma palavra vossa excelência de autoria do deputado Braulio Brás o projeto de lei número 1100 de 2019 autoriza o poder executivo a doar ao município de tabuleiro um imóvel com área de 200 metros quadrados situado na região do Acácio povoado de Igrejinha largo da igreja Nossa Senhora do Rosário naquele município desta forma toda a documentação registrada no cartório de imóveis da comarca de Rio Pomba desta feita seu presidente com detida análise concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1101 de 2019 na forma do substitutivo número 1 apenas para adequar a técnica legislativa contemporânea na forma apresentada é o que temos obrigado deputados a reis vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado está aprovado registrando aqui a presença da deputada Rosângela Reis vamos seguindo então aqui a nossa pauta projeto de lei 1179 de 2019 de autoria do deputado coronel Sandro que autoriza o poder executivo a doar ao município de Paulistas o imóvel que especifica relator é o deputado José Reis indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer perdão presidente projeto 1179 1179 perdão deputado houve um um equívoco sou o relator faz parte depois de tantas letras a gente se confunde aqui um pouco peço que me perdoe sou o relator e estou em condições de emitir o parecer e opino pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1179 de 2019 na forma do substitutivo número 1 vamos colocá-lo em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocar em votação os deputados que discordam e se manifestem pelo microfone está aprovado agora sim projeto de lei 1176 de 2020 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a doar o município de Botelhos o imóvel que especifica e o relator deputado José Reis com a palavra vossa excelência para emitir o parecer muito obrigado presidente baixarei o projeto número 1776 de 2020 do deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo a doar o município de Botelhos no sentido de baixar a inteligência a fim de que seja oficiado a secretaria de Estado de governo para que informe esta casa a situação referida do imóvel se há algum ópice na transferência de domínio pleiteada é o que temos senhor presidente obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento apresentado pelo relator projeto de lei 2105 que autoriza o poder executivo a doar o município de Mercês o imóvel que especifica de autoria do professor Wendel Mesquita sou relator e estou também baixando em diligência a secretaria de Estado de governo e a prefeitura municipal de Mercês este é o requerimento qual vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento seguindo com a nossa pauta vamos chamar o projeto de lei 2210 que dispõe sobre a forma de cobrança de multa lei de juros de mora sobre os valores das faturas relativas aos serviços públicos essenciais de fornecimento de água de tratamento de esgoto de energia elétrica de autoria do deputado Carlos Henrique sou relator e estou também baixando em diligência seguindo aqui estou baixando em dirigência requerendo que seja proposição encaminhada agência nacional de energia elétrica anel e agência reguladora de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do estado de minas gerais arçai para que informe esta casa sobre a eventual existência de instruções ou normas técnicas editadas pelas referidas agências reguladoras sobre o tema tratado no projeto bem como se a medida exigida pela proposição possui algum óbice sobre os pontos de vista técnico e financeiro requer também seja a proposição encaminhada a companhia energética de minas gerais semig e a companhia de saneamento de minas gerais copasa para que informe esta casa sobre a viabilidade econômica financeira de se estabelecer a medida pretendida no projeto de lei em tela este é o requerimento o qual colocamos agora em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento seguindo então com a nossa pauta o chamamos o projeto de lei 2.211 de 2020 que dispõe sobre o envio de informações à secretaria de estado de fazenda sobre a realização de concursos públicos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública direta ou indireta do estado de autoria do deputado Bartô o relator é o deputado Guilherme da Cunha indago se a vossa excelência está em condições de emitir o parecer estou seu presidente a palavra a vossa excelência a nossa conclusão é pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei nº 2.211 de 2020 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado substitutivo nº 1 dispõe sobre a publicidade de informações sobre a realização de concursos públicos assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º serão publicadas com antecedência de 60 dias a contar da data de publicação digital do concurso público para provimento de cargo ou emprego público em sítio eletrônico dos órgãos públicos da administração direta dos poderes executivo legislativo incluindo o tribunal de contas judiciário ministério público da defensoria pública e das entidades da administração indireta estadual que realizarem concurso público sob pena de nulidade do edital as seguintes informações inciso 1 disponibilidade orçamentária financeira 2 estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que o concurso entre em vigor e nos dois subsequentes 3 contribuição da admissão de pessoal para o aumento da eficiência eficácia e efetividade da prestação de serviços públicos e das políticas públicas artigo 2 essa lei entre em vigor na data de sua publicação obrigado deputado vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer vamos chamar agora o projeto 2441 de 2021 que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a transferi-lo à União de autoria do deputado Elismar Prado relatou ao deputado Gleicon Franco indago que se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente a palavra a vossa excelência nós vamos vamos encaminhar opinamos pelo encaminhamento dessa proposição senhor presidente ao autor para que identifique claramente o trecho acertuado formando seus marcos quilométricos inicial e final que seja encaminhada também a superintendência do patrimônio da União no Estado de Minas Gerais para que se declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar e por fim senhor presidente seja encaminhada a Secretaria de Estado e Governo para que se manifeste me ouviram o senhor presidente falhou um pouco tivemos um problema no áudio final de vossa excelência mas eu posso só complementando então só para complementar ela seja encaminhada ao autor que nós falamos a superintendência do patrimônio da União do Estado de Minas Gerais para que se declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar e por fim a Secretaria do Estado e Governo para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria esse é o nosso requerimento senhor presidente obrigado deputado Gleckon Franco vamos colocar em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento apresentado pelo relator projeto de lei 2.444 de 2021 que autoriza o poder executivo a reaver ao município de Cabo Verde o imóvel que especifica de autoria o deputado Antônio Carlos Arantes sou o relator e estou baixando em diligência a fim de que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Governo e também ao autor para maiores informações este é o requerimento o qual colocamos em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento vamos chamar agora o projeto de lei 2.476 de 2021 que dispõe sobre o tombamento da árvore piquizeirão na comunidade roça do mato no município de montezuma como patrimônio histórico ambiental do estado de autoria da deputada Leninha relator deputado cristiano silveira indaga se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim presidente em condições com a palavra vossa excelência na fundamentação nos termos da justificativa apresentada pela autora o espécime de piquizeiro já centenário situado na comunidade roça do mato em montezuma foi uma das inspirações para o movimento geraizeiro no norte de minas lutar pela preservação do cerrado e de suas águas essa árvore sobreviveu a derrubada do cerrado na década de 70 do século passado a proposição e análise nos seus termos originais demanda a apresentação de um substitutivo para que seja possível sua compatibilização com a técnica legislativa por isso em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 2476 de 2021 na forma do substitutivo número 1 em discussão o parecer senhor presidente eu gostaria da leitura do substitutivo porque eu fiz uma consideração aqui nas minhas anotações sobre uma espécie de constitucionalidade do projeto só para ver se foi sanado por favor substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a árvore piquezeirão exatamente isso já ok resolvido obrigado show de bola continua em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que discordem manifestem-se pelo microfone está aprovado o parecer vamos chamar o projeto de lei 2522 2021 que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a transferi-lo à união de autoria do deputado Arlen Santiago relator deputado Sávio Souza Cruz indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer estou senhor presidente esse relator esse relator conclui pela apresentação de requerimento de dirigência à união ao autor e à secretaria de estado de governo para esclarecer a situação da rodovia pretendida obrigado deputado vamos colocar em votação requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento apresentado pelo relator projeto de lei 2644 2021 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Ubaporanga o imóvel que especifica de autoria da deputada Ione Pinheiro sou o relator e estou baixando em diligência para que seja encaminhado à secretaria de estado de governo pedido de informações este é o requerimento o qual colocamos agora em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento encerramos agora encerramos a nossa primeira fase vamos abrir a pauta da segunda fase para discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário recebemos aqui o requerimento para retirada de pauta da segunda fase dos projetos 1277 de 2019 e 2703 de 2021 vamos colocar em votação o requerimento os deputados que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento vamos chamar o projeto de lei 461 de 2019 que declara de utilidade pública a associação dos deficientes físicos de pedras de Maria da Cruz a ADF Pemac com sede do município de Pedras de Maria da Cruz de autoria do deputado Tadeu Martins Leite relator é o deputado Sávio Souza Cruz como conclui o relator parecer concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição seu presidente em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que se que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 611 de 2015 declara de utilidade pública a entidade desafio jovem resgatando vidas concede o município de Pingo d'Água autora deputada Rosângela Reis e relator deputado deputado Zé Reis como conclui o relator senhor presidente em homenagem a autora que se encontra aqui presente ao cumprimento concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 611 de 2015 em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 1132 2019 declara de utilidade pública associação e projeto Águia concede o município de Guaranésia autoria deputado Cásso Soares relator deputado Sávio Souza Cruz como conclui o relator conclui pela apresentação de requerimento de dirigência ao autor senhor presidente vamos colocar em votação requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento vamos chamar o projeto de lei 1135 de 2019 que declara de utilidade pública a associação de proteção e assistência aos condenados com sede no município de arcos autoria deputado antônio carlos arantes relator ao deputado glaicon franco como conclui vossa excelência senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade senhor presidente vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 1262 de 2019 de autoria do deputado duarte bechir que declara de utilidade pública a associação da comunidade fortes de agricultores familiares a faf com sede do município de careaçu de autoria do deputado duarte bechir o relator deputado guilherme da cunha como conclui vossa excelência concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer vamos chamar agora o projeto de lei 1342 de 2019 que da denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no assentamento estrela do norte no município de montes claros é autoria da deputada beatriz sou o relator e concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade vamos colocar em discussão encerra-se a discussão vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado chamemos agora o projeto de lei 1498 de 2020 que declara de utilidade pública a associação comunitária São Francisco de Assis ASFA concede o município de Porteirinha de autoria do deputado professor Cleiton relator é o deputado Guilherme da Cunha como conclui o relator senhor presidente estou apresentando o requerimento de diligência ao autor para envio dos estatutos constitutivos da instituição com observância das prescrições legais obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo relator deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento chamemos o projeto de lei 1501 2020 que declara de utilidade pública associação dos moradores do bairro das Mangabeiras concede o município de Belo Horizonte autoria do deputado Durgal Andrada sou relator e opino aliás apresento o requerimento de diligência ao autor vamos colocar em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento vamos chamar o projeto 1579 de 2020 de autoria do deputado Gustavo Mitri que declara de utilidade pública a associação de pais e amigos dos excepcionais de campanha com sede no município de campanha o relator é o deputado Cristiano Silveira como conclui o relator parecer conclui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade presidente vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado chamemos o projeto de lei 2155 2020 que declara de utilidade pública a associação ECA espaço de cultura e arte com sede do município de Belo Horizonte de autoria o deputado Tito Torres o relator é o deputado Zé Reis como conclui o relator senhor presidente concluímos para o requerimento de diligência ao autor vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado vamos chamar o projeto 2157 2020 que declara de utilidade pública associação independente esporte clube conselho do município de Marliéria de autoria da deputada Rosângela Reis o relator deputado Sábio Souza Cruz como conclui o relator conclui pela apresentação de um requerimento de diligência à autora obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento agora o projeto de lei 2237 de 2020 que dá denominação à estrada estadual que liga os municípios de Serro e Diamantina de autoria o deputado Virgílio Guimarães o relator deputado Cristiano Silveira como conclui conclui o relator conclui pela apresentação de requerimento de diligência Segove presidente obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento apresentado projeto de lei 2254 de 2020 agora que declara de utilidade pública a associação amor e compaixão AAC com sede do município de Sabará de autoria deputado Léo Portela o relator é o deputado Cristiano Silveira como conclui o relator o parecer conclui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto obrigado deputado vamos colocar em discussão encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado chamando o projeto de lei 2266 também de autoria do deputado Léo Portela que declara de utilidade pública associação dos moradores de Belo Horizonte e outras regiões a ambos com sede no município de Belo Horizonte relatoria do deputado Cristiano Silveira como conclui vossa excelência neste projeto presidente concluímos pela apresentação de requerimento de diligência ao autor obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento chamemos agora o projeto de lei 2272 de autoria do deputado Braulio Braz que altera a denominação do parque estadual florestal localizado no município de Espera Feliz sou o relator e estou concluindo pela apresentação de requerimento de diligência ao autor a Segov e ao IEF vamos colocar o requerimento em votação os deputados que discordem se pronunciem pelo microfone está aprovado o requerimento transfiro agora a presidência para o novo deputado Cristiano Silveira projeto de lei 2302 de 2020 que declara utilidade pública associação Berg Vingren de assistência social a Bevas concede no município de Vespasiano o autor deputado Charles Santos relator deputado Sávio Sousa Cruz pergunta ao relator como conclui o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição em votação o parecer em discussão o parecer não havendo quem queira discutir em votação os deputados que o aprovam que discordam que se manifestem aprovado o projeto projeto de lei 2305 devolvo a presidência deputado Charles Santos obrigado deputado Cristiano Silveira seguimos então com a nossa pauta chamamos agora o projeto de lei 2305 de 2020 que declara de utilidade pública a Casa Mia associação de proteção animal com sede no município de Belo Horizonte de autoria do deputado Oswaldo Lopes sou relator e estou concluindo pela apresentação de requerimento de diligência ao autor vamos colocar então em votação o requerimento os deputados que discordem que se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento vamos chamar o projeto 2333 2020 que declara de utilidade pública a corporação musical Santa Cecília de Rio Piracicaba com sede do município de Rio Piracicaba autoria do deputado Tito Torres o relator deputado Zé Reis como conclui o relator conclui pela apresentação de requerimento de diligência ao autor presidente vamos colocar então aqui em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento apresentado pelo relator chamamos o projeto 2449 de 2021 que declara de utilidade pública a reviver a associação terapêutica de Jassi com sede do município de Jassi cujo autor é o deputado Tadeu Martins Leite e o relator deputado Sávio Souza Cruz como conclui o relator concluímos apresentando o requerimento de diligência ao autor senhor presidente Obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento vamos seguindo chamando agora o projeto 2505 de 2021 que dá denominação ao parque estadual da Serra do Cabral de parque estadual da Serra do Cabral prefeito Célio Caldeira da Fonseca Filho de autoria do deputado Gil Pereira sou o relator e estou concluindo pela apresentação de requerimento e diligência ao autor a Segove e ao IEF vamos colocar em votação o requerimento apresentado os deputados que discordem que se pronunciem pelo microfone portanto está aprovado o requerimento vamos chamar o projeto de lei 2566 de 2021 que declara de utilidade pública a associação recriar com sede do município de Betim a autoria do deputado Celinho cintrocel relator deputado cristiano silveira como conclui vossa excelência concluo pela apresentação de requerimento de diligência ao autor presidente obrigado obrigado deputado vamos colocar em votação requerimento os deputados que discordem se pronunciem pelo microfone aprovado projeto de lei 2575 2021 declara de utilidade pública associação brasileira de odontologia regional juiz de fora com sede do município de juiz de fora de autoria do novo deputado José Reis relator deputado Bruno Engler como conclui vossa excelência concluo pela apresentação de requerimento de diligência ao autor vamos colocar em votação o requerimento apresentado deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento agora o projeto de lei 2580 de 2021 declara de utilidade pública associação comunitária do engenho ACE com sede do município de Itacoaruçu de Itacoaraçu de Minas doutoria o deputado Zé Guilherme relator o deputado Bruno Engler como conclui o relator concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade obrigado deputado vamos colocar em discussão parecer encerra essa discussão em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado parecer apresentado pelo relator chamamos por fim o projeto de lei 2631 de 2021 que declara de utilidade pública o instituto reabilitar ecocentro com sede do município de Inhapim doutoria deputado Tito Torres sou relator e estou apresentando um requerimento de dirigência ao autor vamos colocar então em votação o requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone portanto está aprovado o requerimento sendo assim encerramos a nossa segunda fase indagamos se alguns dos colegas desejam se pronunciar se manifestar abrimos então a nossa então já pode passar aqui para podemos encerrar podemos encerrar indago novamente se alguém deseja se pronunciar sendo assim então agradecemos a todas e a todos faço novamente aqui um agradecimento especial a toda assessoria e a consultoria da CCJ da casa agradeço ao deputado Guilherme da Cunha deputado Zé Reis deputado Cristiano Silveira deputado Bruno Engler ao deputado Glaicon Franco e especialmente ao deputado Sávio Sousa Cruz nosso presidente da comissão de constituição e justiça agradecemos também a todos que nos acompanharam até aqui cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos bom dia a todos a todos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto